E hoje eu inicio o programa com o doutor Alex Saurin, que está aqui ao meu lado. Boa tarde, doutor Alex, tudo bem? Olá, Maíta. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. E olha só, a última vez que o doutor Alex gravou conosco, ele estava indo para o Canadá, você ia ficar dois meses e ficou três meses, né? Exatamente. E o doutor Alex foi para o Canadá fazer um curso, um estudo sobre medicina preventiva, doutor Alex? Isso, eu fui a princípio para estudar um pouco sobre a medicina preventiva, a parte da medicina regenerativa, onde a gente pode estar atuando no processo do envelhecimento saudável. Que é o que todo mundo procura, né? Qualidade de vida, um envelhecimento saudável. E quais as novidades que você trouxe aqui para nós? Na realidade, Maíta, falar sobre envelhecimento, desde os primórdios da humanidade, o homem quer viver mais, né? E hoje a gente observa que tem se aumentado a expectativa de vida. Porém, o indivíduo chega nos últimos dois, três anos de vida dele com uma qualidade de vida muito ruim. Então, a intenção é o quê? A gente ter, adotar um estilo de vida saudável. O envelhecimento, na realidade, ele é multifatorial, existem várias causas, tá? Isso depende muito de uma interação do DNA do indivíduo, tá? Da genética do indivíduo e danos que ocorrem ao longo da vida, tá? Esses danos, eles podem ocorrer por um estresse oxidativo, por radicais livres que o nosso organismo produz e atacam o nosso DNA, que causam disfunções mitocondriais. Ao longo da vida, nós estamos expostos a diversas substâncias que agridem o nosso organismo. E isso daí vai ocorrendo uma alteração a nível celular, vai tendo uma danificação, um dano nessa célula. E essa célula danificada, ela é eliminada do nosso organismo. Então, quando a gente é jovem, esse processo de eliminação dessa célula danificada, que é chamada de célula senescente, ela é muito eficaz. Conforme o indivíduo envelhece, a eliminação da célula senescente vai ocorrendo com uma maior dificuldade. E essa célula senescente, que é essa célula danificada, ela produz algumas substâncias que geram alterações no nosso organismo, geram uma inflamação crônica de baixo grau e isso é a principal causa das doenças relacionadas ao envelhecimento, como câncer, diabetes, doenças cardiovasculares, AVC, declínio na visão, na mobilidade, na cognição, doença de Alzheimer, osteopenia, osteoporose. Tudo que vem com a idade. E na universidade a gente vê que tem vários estudos em andamentos, tanto em camundongos, quanto já tem substâncias no nosso dia a dia que a gente pode estar ingerindo através da nossa própria alimentação. E essas substâncias são chamadas de substâncias senolíticas. Essas substâncias senolíticas, elas promovem um reparo da célula e promovem ao fazer esse reparo celular e ajuda nessa eliminação dessa célula danificada. Consequentemente, ela torna o indivíduo mais saudável e retarda o envelhecimento. E aonde a gente encontra essa substância? A gente encontra isso em diversos alimentos do nosso dia a dia. Por exemplo, a quercetina. A quercetina é considerada um senolítico. Ela está presente na cebola. Ela age como anti-inflamatório, antioxidante. Ela promove a apoptose, a morte celular dessas células senescentes. Então, vamos ingerir cebola, ver aí receitas que utilizam bastante cebola. Esse é o correto, então? É, você introduzir a cebola, uma das substâncias. Introduzir a cebola no seu dia a dia, tá? Ela tem ação... Outra substância também que a gente encontra no nosso dia a dia é a curcumina. Curcumina, onde você encontra ela? No açafrão. O açafrão, você pode utilizar ele como tempero. O açafrão, ele tem propriedade anti-inflamatória, antioxidante, neuroprotetora, antimicrobiana, anticancerígena. Coisa simples dentro de casa e a gente não sabe, né? E também promove a morte celular dessas células danificadas. Nós temos o chá verde, o chá preto, o black tea, que também tem essas propriedades. A gente tem uma substância que é encontrada no Urucum, que tem muito na região Amazônia. Sim. Essa substância é o geranil geraniol. Ela é antioxidante, anti-inflamatória. Ela promove melhora da saúde muscular, saúde óssea, anticancerígena. Então, tem várias substâncias presentes no nosso dia a dia que melhora. O NAD ou a nicotinamida ribosídeo, que é derivado da vitamina B3, também é outra substância considerada senulítica. Então, nós temos várias substâncias em estudo que ajudam na nossa saúde. É aquele ditado, né, doutor Alex? Descascar mais, abrir menos. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua participação. E envelhecer todo mundo vai, mas assim, chegar aos 80 anos fazendo tudo o que você fazia com 50 é um presente para todo mundo. Então, deixa um recado para o pessoal que está em casa nos assistindo. O mais importante nisso tudo é nós adotarmos um estilo de vida saudável. Uma alimentação anti-inflamatória, utilização de vitaminas e minerais, a utilização dos senolíticos, a prática da atividade física é muito importante, sono, combate, controle de ansiedade, estresse e uma modulação da flora intestinal. Se fizermos tudo isso, mais a utilização dos senolíticos, com certeza viveremos mais. E quando a pessoa for se alimentar, pensa que ela tem que se nutrir, né? Quantas coisas você encontra nos alimentos para ajudar na sua saúde, não é? Não é verdade? Exatamente. Bom, espero, conto com você mais vezes, ok? Agora eu quero falar para você da Terroa Beauty, que é uma linha de cosméticos que está revolucionando o mercado da beleza. Tanto na linha feminina, quanto masculina, para face, colo e pescoço. Esses produtos têm o diferencial. São feitos com óleo de oliva. E além do óleo de oliva, ativos de última geração que desaceleram o envelhecimento, combatem a flacidez e regeneram o colágeno. Terroa Beauty, a beleza em sua essência. Entre no Instagram, site, faça o seu pedido que você recebe na sua casa, vale muito a pena. Nós vamos para um breve intervalo e a gente só está começando, tá? Tem receita saudável, atividade física, você vai conhecer o Centro Médico de Especialidades da Oeste Saúde. Não sai daí não, porque eu volto já.